Música Os Ministérios da Pesca e da Agricultura vão prorrogar até 2018 a parceria para garantir a qualidade do pescado no país. O acordo foi firmado em 2010 entre os dois órgãos para estimular pesquisas com o intuito de melhorar o controle zoos sanitário dos recursos pesqueiros destinados ao consumo interno e à exportação. Os ministros Eduardo Lopes da Pesca e Neri Geller da Agricultura assinam a prorrogação na próxima segunda-feira. De Brasília, Isabela Azevedo.